Senhores, boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento da tarde desse dia 2 de junho, sessão das 14 horas, com o elegeado completo, contando com a presença do conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Salve, conselheiro Marcelo Risso e eu, Carlos Alberto, presidente da primeira turma ordinária da segunda sessão, a segunda câmara da segunda sessão de julgamento. A nossa pauta da tarde inicia no processo 33, processo contribuinte escritório do alto contábil, que, assim como 34, 35, 36, são todos do escritório do alto contábil, foram processos que foram retirados de pauta em razão de solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Próximo processo, processo 37, gravia indústria de perfilados e aço limitada, relatoria do conselheiro Douglas, conselheiro Douglas, fique à vontade para iniciar a leitura de relatório e voto, por favor. Vamos lá, eu falei, eu tinha falado, eu tinha comentado, eu vou começar pelo 37, mas, não, desculpa, isso, 37, mas o resultado desse vai se repetir no 39 e 41, tá? O recurso voluntário da decisão que julgou procedente do lançamento, decorrente de contribuição social, incidente sobre auxílio e educação. A única diferença entre o 37, 39 e 41 é que esse daqui é contribuição devida pelo segurado empregado, o 39 é terceiros e o 41 é da empresa, tá? Então só vai mudar esse ponto, mas o objeto é igual, o recurso é igual. A decisão recorrida, entendeu, pela incidência, tendo em vista que esse auxílio de educação pago pela empresa era um auxílio graduação, é para curso de graduação e não educação básica, tá? E aí, alega em síntese no recurso voluntário que o auxílio de educação não sofre incidência das contribuições e é que é a redução das multas com base na retroatividade benigna. Ah, nesse caso aqui tem uma, no 37 especificamente, ele alegou uma preliminar de nulidade por ausência de documento que ele entende essencial, que seria a folha 2 do relatório fiscal. Eu vou ler rapidinho o ponto que, por que que eu estou negando, não estou acolhendo essa preliminar e eu falo aqui, por outro lado, o documento que é recorrente alega estar faltando aos autos enquanto se presente na folha 34, isso não é como visto, como visto caso de nulidade nos termos da legislação vigente, tá? Esse é um ponto com relação a preliminar. E aí a questão da incidência ou não da bolsa de estudo paga pela recorrente vai se limitar que a lei 8.2.12, no artigo 28, excepciona o pagamento ao auxílio de educação que vise a educação básica, nos termos do parágrafo 9, a linha T da lei. E faz referência à lei 9.394, de 96, então, e a educação básica, aí tem a definição do que seria a educação básica, que seria a formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e não se refere à educação superior. Então, no caso, eu estou entendendo pela manutenção do alto com base, com fundamento na educação 28, já que não tem essa exceção. Com relação à retroatividade benigna, eu falo que não é cabível, enfim. Então, eu estou negando provimento ao recurso. Senhores, considerações? Não, presidente, aplicação do externo da... Presidente, só um pouquinho, eu estou estudando o assunto aqui, em outros casos, que eu acho que a gente julgou, só preciso ver a questão da legislação, só um minuto. Ok. Ok. Conselheiro Douglas, sabe-se que tipo de curso são esses? Porque essa linha T, ela prevê que é o valor relativo ao plano de educação, a bolsa de estudo, que visa a educação básica de empregados e seu dependente, desde que vinculadas à atividade desenvolvida pela empresa. A educação profissional e tecnológica e de empregados e tal. Era alguma coisa relacionada à atividade da empresa ou não? Presidente, as folhas 34, tem um discurso, né? Administração, administração, direito, desenvolvimento de sistemas web e administração. São os cinco segurados e empregados. Não sei se são segurados e empregados ou contribuições individuais, mas são os cinco situações que foram verificadas aqui. A gente está falando de uma indústria de perfilados, né? Vamos aguardar, então, o conselheiro Marcelo, que está fazendo a sua avaliação. Porque na vigência anterior, dessa até 90... Até antes dessa... Nós estamos falando de 2004, né? Então, em 2004, vigia-se a redação dada pela Lei 9.711 de 1998. Ela tratava de o valor relativo ao plano educacional que visa a educação básica no sistema da legislação e a cursos de capacitação e qualificações profissionais vinculados à atividade da empresa. Depois, isso mudou. Isso falou que era educação básica ou bolsa de estudo, desde que vinculada às atividades, né? Mas agora, na redação anterior, se fosse alguma coisa, por exemplo, curso de engenharia aí na área de petais e tudo mais, talvez ficasse dentro dessa exceção aqui que ele tratava também de recursos de capacitação e qualificação profissional vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa. É, de fato, eu estou vendo essa substituição aqui da redação, que foi em 2011, né? Sim. Presidente. Mas não, Marcelo? Eu estava olhando aqui um caso do recurso especial, só precisaria verificar com os senhores também se minha interpretação é condizente com o caso. Tem um caso do Maurício, que ele tem até uma súmula CARP 149, que fala o seguinte, não integra o salário de contribuição à bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados em período anterior à vigência da Lei 12.513, de 2011. nos casos em que o lançamento aponta como o único motivo para exigir a contribuição previdenciária, o fato desse auxílio se referir à educação de ensino superior. Então, essa matéria está simulada já, Marcelo, é isso? É, simulada CARP 149. Inclusive, voto do Maurício, na Câmara Superior. Se vocês quiserem olhar o número do acordo, 9202... Vamos ver só, senhor. Vou ver só, senhor. Ok. Mas era por conta disso, por conta da vigência na redação anterior, cabia. Obrigado, senhor. O conselheiro Douglas observou aí o teor apontado pelo conselheiro Marcelo, sobre a súmula 149. Então, se aplica o caso, se o lançamento, o motivo do lançamento foi exclusivamente a questão de se tratar de curso superior. Sim. Não, eu... Com base nisso, eu vou dar aprovimento, então, acolhendo a súmula. Ah, ok. Senhoras e senhores, como votam os conselheiros? Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? É, eu apresentava aqui o relatório para ver se tem um outro fundamento, né, como valor... o fornecimento a outros segurados, mas não achei... não achei isso, não. Ele realmente, ele fundamenta... restringe essencialmente a educação básica, que é a educação infantil fundamental e o ensino médio, nos termos do artigo 21 da 9394. E com esse tema, dessa súmula que o doutor Marcelo trouxe aí para o nosso conhecimento, né, eu acho que fica bem claro de que... que não poderia ser esse o único motivo do lançamento. Então, realmente, eu acompanho as razões aí do... do provimento. É, Guarida? Sim. Eu acompanho o relator, sim. É, conselheira Débora? Sim, eu acompanho. Sávio? Também acompanho o relator. Certamente, né? Sim. Eu também acordo com os membros colegiados por unanimidade de votos em dar aprovimento ao recurso voluntário. Rodrigo, esse resultado, você comentou que é o resultado que se aplica ao 39 e ao 41. De que trapa o 39 e o 41? O 39 é contribuição aos terceiros, FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SENAI. Incidente sobre a mesma base, né? Sim, sobre a mesma base. E 41 é a parte patronal. Então... Ah, 41 é o segurado, será isso? Patronal, 37 segurados. 39 terceiros e 41 patronal. Tá, é que... É só na abertura do teu voto, aí você coloca só que é decorrente de contribuição social incidente sobre auxílio-educação. Não ficou meio amplo, né? Eu tava na dúvida aqui, achando que era que esse 37 seria a empresa. Mas logo tá embaixo aqui, apontando que é devido pelo segurado empregado. Isso. Ok, senhores. Então, esse resultado de dar aprovimento ao recurso voluntário é o resultado que se aplica aos processos 39 e 41. Processo, então, 38... 38 é a obrigação acessória desse caso. É o CFL 68? Não, esse é CFL 30. Só lembrar aqui. Deixar de preparar folha de pagamento. De acordo com o modelo estabelecido pela Receita Federal. Mas o que ele deixou de declarar são exatamente essas infrações? Sim. E o 40, o 38 é esse e o 40 é o CFL 68. Também acho que o resultado se aplica... Ok, senhores. Em procedente o lançamento principal, nesse caso, se a infração é exatamente relacionada, me parece que não tem muita dúvida de que em procedente os lançamentos vinculados. Pra mim é nesse sentido, Douglas? Sim. Como vota, Marcelo... Desculpa, Daniel primeiro. Eu acho que ele... Ele influi diretamente nos nossos processos relacionados no FIP, né? Mas... Qual seria o outro? Você falou? Não comparar a folha de pagamento dos padrões relacionada a... Não ter informado esses valores como pagamento de pessoal. Tá. Não tem aquele... Não deixar de exibir livros e documentos no meio, não, né? Código do número 38, não. Bom, por enquanto, nós não chegamos no meio, não. Não. Tranquilo. Não tem. Compoe, presidente. Rodrigo? Compoe também, presidente. É que o item 2 do relatório fiscal, ele fala exatamente que é auxílio à educação. É... O relatório. É... Ébora também. O relatório também. Marcelo? Acompanho. Com esse resultado, aplicando os processos 38 e 40. Dar provimento ao recurso voluntário. Processo número 42, processo de relatoria do conselheiro Marcelo Risso. Contribuinte lobby... Não sei se empreendimento teve empregado temporário, não sei. Mas lobby, emp, temporários e efetivos limitada. Conselheiro, por favor, quando quiser, fique à vontade. Eu vou travado aqui no meio, presidente. Logo depois de anunciar o resultado... Nós estamos seguindo... Nós estamos seguindo para o processo 42, relatoria do conselheiro Marcelo. Processo do contribuinte lobby, emp, temporários e efetivos limitada. Perfeito. Final de 2008, 18. Posso? Por favor. Trata os presentes autos de infrações... Descumprimento de obrigação principal... Aí... Final 360, dígito 6... E 361, dígito 4... Relativo aos pagamentos de salários assegurados... Empregados locados em diversos tomadores de serviço... Apurados conforme folha de pagamento... No período de julho de 96 a 11 de 98. Dizem os relatórios fiscais de ambas as autuações... Que essas foram lavradas em substituição... Que essas foram lavradas em substituição... A NFLD... Afinal, aí... É importante lembrar... Isso eu vou tratar no acórdão... É o final 3378... Ela foi anulada... E houve esses dois lançamentos... Relativo ao período de 9 de 91 a 12 de 98... Essa anterior... Emitida em agosto de 2001... E tornada nula... Conforme decisão notificação... Número tal... De abril de 2005... Devido à publicação da soma vinculante 8... Do STF... Foram excluídas do lançamento... Anterior... Por decadência... As competências... De 9 de 91... A 6 de 96... Traz ainda... O objetivo da empresa autuada... É a contratação de mão de obra temporária e efetiva... Traz ainda o relatório... Que o período constante dos lançamentos... É anterior à exigência de GFIP... E que todas as guias de recolhimento... Constantes do... Conta corrente do autuado... E vinculadas às notas fiscais emitidas... Para os tomadores... Foram consideradas os lançamentos... Serviram de base... Para as autuações... Os documentos... Contratos sociais... Alterações... Folhas de pagamento... Comprovantes de recolhimento... Livros diários... E notas fiscais de serviço... O alto de infração... Debicad... O 330... 7 e 8... Que foi anulado... Foi lavrado em 2001... E segundo o seu relatório... Os folhas 740... Os fatos de geradores ocorreram... Com o pagamento das remunerações... Aos segurados empregados... Apurados com base nas folhas de pagamento... Faziam parte do lançamento... Tanto pagamentos aos trabalhadores... Temporários... Distribuídos nas diversas empresas... Tomadores de serviço... Como de trabalhadores... Efetivos... E ainda em remunerações... Decorrentes de rescisões do contrato... Nas bases de cálculo lançadas... Foram calculadas as rubricas relativas à empresa... 20%... Ao SAT e terceiros... Com a defesa... Foram apresentados inúmeros documentos... Que após análise da auditora notificante... Ela se manifestou... As folhas tais... Aqueles autos... Propondo diversas... Retificações no lançamento... Essas retificações... Não puderam ser efetivadas... Devido a impossibilidades encontradas... No sistema... Informatizado... Da Secretaria da Receita Previdenciária... Em 2003... Não puderam ser superadas... Findando-se com o substanciar... Em erro de cunho insanável... As novas autuações... As contribuições devidas pela empresa... Sobre pagamentos efetuados... Asegurados empregados... E a SAT... E terceiros... Foram lançadas... No 360... Dígito 6... No... No NFLD... E a outra... O salário terceiro... O salário de educação... No final 3614... Que vão ser julgados em conjunto... A empresa apresentou a defesa... Unicamente falando... Que houve decadência... E no caso... O vício seria... Material... E portanto... Estaria decadente... Todo o lançamento... E não... O vício formal... Como... Inclusive... A decisão da primeira instância... Considerou como vício... Formal... Recorreu... Dessa decisão... Eu estou conhecendo do recurso... E... O contribuinte... O contribuinte... Alega apenas essa matéria... De decadência... Após a anulação anterior... Da... Daquela... NFLD... O... Deveria ser... É... Que entenderam... Ser aplicado... 1732... Diferente a contagem... Prazo decadencial... Por vício formal... É... O item 6... Do meu voto... Alega o contribuinte... Que o vício não é de forma... Mas se indica o material... Aí eu destaco aqui... O... As... Coloco as considerações... Do contribuinte... Nas suas razões... No item 7... Eu destaco as razões... Da DRJ... Pra manutenção... No item 8... Que eu entendo o importante... Que foi... Análise... Fundamento do meu voto... Eu... Faço... Eu faço uma análise... Da decisão anterior... O contexto dela... Que foi... É... Do 3378... Que foi anulado... Eu digo o seguinte... No item 8... Do meu voto... Para uma melhor análise... E transcreva... Os termos da decisão... Notificação... Do DEB-CAD... Final 3378... Que anulou o primeiro lançamento... Para identificarmos... O contexto... Que foi proposto... Inclusive os termos... Da diligência... Da autoridade lançadora... A época dos fatos... Da decisão... Diz o seguinte... Em razão dos motivos... Que exploremos a seguir... Torna-se... Prescindível... A análise dos argumentos... Exposados na impugnação... Tendo em vista... Ter reclodido... O erro de cunho insanável... Que macula o presente processo... E acarreta sua anulidade... Com efeito... Ocorreram inúmeros erros... De sistema... Que provocaram vários... Pedidos de suporte web... Na data breve... Como os de números... Tais e tais... Ele aqui identifica... Três pedidos... Além de vários contatos telefônicos... Com essa instituição... Os quais não ensejaram... A solução dos problemas ocorridos... Como última tentativa... Tentou-se efetuar... O cadastramento especial do débito... No sistema CICAD... Apesar da imensa quantidade... De levantamentos do débito... Porém... Ao iniciar-se esse cadastro... Constatou-se que parte do débito... No CICOB... Havia desaparecido... Como este erro... Não é de fato... Passivo de correção... Também de acordo com a resposta... Ao pedir do número tal... Não resta outra possibilidade... Se não optar pela nulidade... Do presente lançamento... Contudo... A presente NFLD... Deverá ser substituída... Por outra lavada em boa e devida forma... Nos termos do item... Tal... Aqui do manual de cobrança... Já contemplando as modificações sugeridas... Pelo auditor fiscal... Notificando as folhas tais... Destes autos... Retornando ao meu voto... No item 9... O fato da decisão... Notificação que se encontra... Nas folhas tais... Do PAF... Que está em apenso... Final de 2019... Que está em apenso... A este... Ter dito... Em determinada passagem... Que há... Entre aspas... Erro de cunho... Insanável... Fecha aspas... Talvez não tenha se atentado... A melhor técnica... Posto que... Na análise do contexto... Do procedimento fiscalizatório... O DEB-CAD... Final 3378... As folhas tais... Do mesmo PAF... Que está em apenso... Há um relatório da autoridade fiscal... Se manifestando... Acerca dos termos da defesa... E documentos... Juntados pelo contribuinte... Pode-se verificar... Em diversas passagens... Algumas a seguir... Destacadas... Que a autoridade fiscal... Concorda com os termos da defesa... Em alguns pontos... E em outros... A mantendo... O... O lançamento... Contudo... Trata-se apenas... De meras retificações... Que devem ser efetuadas... No lançamento... Afim de se excluir... Determinados valores apropriados... Relacionados... Às guias de recolhimento... Aí eu abro aqui... O que diz... Partes... Trechos do... Do relatório... Da fiscalização... 1.1... Para o período... De 1191... A quadra 95... A impugnante juntou o processo... Guias de recolhimento... Que embora não apresentem... Todas as formalidades... Relativas à vinculação... Dessas... Com as respectivas folhas de pagamento... Notas fiscais... E empresas tomadoras... As contribuições lançadas... Serão excluídas... No entanto... Os salários de contribuição... Serão mantidos... Para o cálculo de 1%... Da diferença... Do sátil... 1.2... Foram verificados... Também casos... Em que houve a duplicidade... De lançamento... De um mesmo fato gerador... E erro de digitação... Por isso... Deverão ser procedidas... As devidas alterações... Conforme quadro abaixo... Aí... No item 2... Diferenças de salário e educação... A serem excluídas... Lançadas em duplicidade... As competências... E levantamentos a seguir... Discriminados... 3... A seguir... Relacionamos as contribuições... Que deverão ser... Retificadas... Porém... Não excluídas do levantamento... Conforme descrito... No quadro abaixo... No item 4... As bases de cálculo... Em que impugnante... Alega desconhecimento da origem... E as considera indevidas... Referem-se... Em alguns casos... A outras empresas tomadoras... Ou a outras competências... Que não aquelas... Que foram apropriadas... A correção passa necessariamente... Pela exclusão desses valores... De algumas competências... E a inclusão... Em outras competências... Procedendo dessa forma... A correta apropriação... Este seria o procedimento certo... No entanto... Os valores apurados... Por competência... Somente podem ser... Retificados... Para menos... Nunca para mais... Em sendo os valores devidos... Independentemente... Da correta... Apropriação... Não teremos os valores... Referentes a essas tomadoras... De forma como se apresenta... Aí no item 6... A impugnante adota a prática... De emissão de diversas folhas de pagamento... Dentro de um mês ou um mês... Para cada empresa tomadora de serviço... Chegando em alguns... Em alguns casos... A dezenas... Sem o respectivo resumo mensal... Consolidando... E sem a apuração... Das bases de cálculo... De incidência... Da contribuição previdenciária... Em total desacordo... Com os padrões especificados... Pelo INSS... Não bastasse isso... Muitas das folhas de pagamento... Foram manuscritas... E sem nenhuma clareza... Tudo isso dificultou... Demasiadamente... O trabalho da auditoria fiscal... Que a partir de milhares de folhas de pagamento... Apresentadas... Teve que adotar critérios... Para identificação... Destas... Não somente pelo mês... A que se referiam... Mas também pela data... Processamento... Data... Processamento... Quantidade de segurados... Relacionando-as... Com as respectivas notas fiscais... Quando possível... Para se apurar... Os valores devidos... E somar uma a uma... Das verbas de incidência... De contribuição previdenciária... Para se obter... A base de cálculo... Omitida nas folhas... Um verdadeiro quebra-cabeça... Ao que nos parece... Com o intuito de confundir o físico... Que desta forma realizou um árduo trabalho... De levantamento... Impossibilitando a aplicação da boa técnica de auditoria... Retornando ao meu voto... Acima são as considerações da autoridade fiscal... Que procedeu à verificação... De acordo com os termos da diligência solicitada... As folhas tais... Pela gerência executiva do INSS... A época dos fatos... E procedimento comum... Que na realidade... Apenas reconheceu... A necessidade de retificações pontuais... No lançamento... E por sua análise... E que nada demonstra... Que tais retificações... Maculariam por si... Por si... Todo o lançamento e detrimento... Ao disposto do 142 CTN... O detalhamento dos pedidos... Para a retificação do lançamento... No sistema... Estão dispostas... As folhas tais... Do PAF... Que está em apenso... E do monstro... De forma clara... Que o problema não é do lançamento em si... Mas de problemas com o sistema do INSS... A época... Conforme uma das telas abaixo... Indicadas... Aqui eu destaco uma das telas... Que... Do suporte técnico ali... Se vocês olharem... Na minha opinião... Foi mais o sistema de... Foi o problema de sistema... E não do próprio lançamento... Voltando ao voto... No item 13... Portanto... Da análise do contexto... Em que se deu a decisão de notificação... Do DEPCAD... 3378... Que foi anulado... Posso chegar à conclusão... Que a indicação de... Entre aspas... Erro de cunho insanável... Está relacionado ao sistema do INSS... E não os termos do lançamento em si... De forma equivocada... A autoridade julgadora... Naquele momento... Não utilizou da melhor técnica jurídica... Que eu descrever a respeito da anuidade... Que... Pelo que se verifica... É meramente formal... Portanto... Pelo exposto... Entendo como acertada a decisão de piso... A qual eu mantenho... Quanto a questão do vício formal... E a matéria da decadência... Negando provimento ao recurso... Que pese os bens colocados... Argumentos recorrentes... Quanto à decadência... E... O dispositivo... Eu nego... Provimento ao recurso... Senhores... Considerações... Sim... Sim... Presidente... Marcelo... Essa... Quer dizer... Todo o ibróglio aí... Foi por causa do... Da decisão que anulou... O lançamento 337... Que ele colocou... Erro de cunho insenável... Na verdade... Esse cunho insenável... Era porque não estava conseguindo... No sistema... Retificar... Algumas... Algumas considerações feitas no lançamento... E aí... Por isso que... Baixou tudo... Para fazer um novo... Só por causa que não estava no sistema... Só porque não conseguiu... Isso mesmo... Pela minha avaliação... Eu tive que ir lá no Apenso... Analisar toda a matéria ali... Verifiquei... Muito documento... Verifiquei o trabalho... Da fiscalização... E esses contatos com o Dataprev... Que... Realmente foram... Mais retificações... Que ali... Ele considerou... Alguns apontamentos... Da... Da defesa... Naquele momento... E tudo mais... E... Como eu coloquei... Em opinião... Acho que foi mais... Um erro... Vai... Uma tequininha do... Do jogador ali... Ter mencionado... Insanável... Tá... Entendeu... Minha avaliação... E esse... E o argumento de defesa... É só... Para a cabeça... Sim... Somente isso... Marcelo... Te perguntar... A decisão... Que... Ainda que com essa falta de técnica... Que você aponta... Ele entendeu... Que foi por um novo lançamento... Ele aponta... Que o vício é de cunho formal... Ele não fala... Nada de formal... Presidente... Ele só fala que o erro é insanável... Senhor... Desculpa... Ele só destaca aqui... Para fazer o novo lançamento... Nos termos do manual lá... Né... Perfeito... É... De que... Ainda que ele estivesse anulando... Ele estaria anulando com o vício formal... Já que caberia novo lançamento... Né... Sim... Mas... E parece que é isso... Esse lançamento que ele manda fazer... É exatamente o tratamento... Desse... O registro disso de novo no sistema... Praticamente... É isso... Senhores... Mais alguma consideração? Daniel... Como vota? Eu acompanho o relator... Presidente... Rodrigo... Eu também acompanho o relator... Eu também acompanho o relator... Douglas... Eu também acompanho o relator... Eu também acompanho... Ébora... Bom... Eu também... Então... A gente... Conclui... Por negar provimento... Ao recurso voluntário... Por unanimidade... Acordo aos membros do colegiado... Por unanimidade... Em negar... É... Provimento ao recurso voluntário... É... E digo mais... Se o contribuinte desse caso... Tivesse... Se a decisão tivesse apontado... Que aquilo era um erro formal... Eu não sei se caberia a gente analisar... O cunho da decisão... Mesmo que não fosse... Porque a rigor... A própria decisão... Ela... Ela... Seria corrigida... Por meio do recurso próprio... Contra aquela decisão... E não... Depois que ela se torna definitiva... Sim... Eu só tive que entrar... Para analisar o contexto... Porque ele se baseia... Totalmente naquela decisão anterior... Ok... Conselheiro Douglas... Que é o próximo processo... Lotus... Administração... Senhores... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou interromper agora... Eu vou dar dois minutinhos aqui... Para eu conversar... Com a doutora Elaine... E a gente volta em seguida... Eu vou pedir a Camila... Para encerrar... A gravação... Para que a gente recomece... Em dois minutos... Ok Camila? Ok... Gravação encerrada... Obrigado... Eu vou me dar uma vez... Obrigado.